A novela pra macho que tá voltando com toda a força e ousadia, tá ousado Esse navio aqui é novinho, cara Eu comecei a gravar uns vídeos aí no celular Eu vou colocar ele antes, depois eu coloco esse depois Ou eu coloco esse antes, depois, não sei o que Depois a gente vê aí Vou tirar esse aqui que vai arrebentar a pulseira aqui já Ih, já tá arrebentando Oi, tem uns quebrados, hora exata do Canclan Tô esperando esse da frente sair aí Aí, tio Ele já sai arrastando pro lado Caraca, velho Que saudade que eu tava de dirigir Que saudade, caraca, mano Que coisa O satélite ali não pegou ainda, não Saindo em calé Cacacalé Geladeira aí atrás Tudo bonitinho Tudo arrumadinho Tanque cheio, bolso vazio Tudo na ordem Esse meu LED aqui não tá funcionando Não sei o que que foi Não sei exatamente o que houve com ele Mas Até o bom tempo que eu não venho aqui Não, o bom tempo já Que a última vez foi setembro, né Setembro, isso aí Quando foi fazer lá o O mexido lá do Carlinhos Brau Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E direto pra Coimbra, Portugal, velho. A CIDADE NO BRASIL Quando a gente faz o que gosta, é top, né, cara? Porque não tem... Não tem jeito, velho. Você começa... Eu fiz outros trampos durante esse período aí. Trabalhei em cozinha. Fiz um monte de coisa, né? Mas quando... Quando a gente volta a fazer... Não é que o trabalho da cozinha eu gostei. Tô gostando. Eu tô gostando pra caramba. Aqui é um mundo que eu não conheci. Então, sei lá. Tô gostando. Tô gostando das pessoas que eu tô conhecendo, tudo. Tá legal. Mas quando você volta a fazer aquilo que você sempre fez, é outra coisa, né? Aquilo que você gostava de fazer, né? Sua profissão. Verdade de cachorro louco, solto pela estrada. É muito bom, cara. É muito bom, cara. E pra mim tá sendo uma grande, sei lá, vitória. Problema de empresa, problema de saúde, problema com tudo, né? Porra. Porra! Eu sou foda! É aquele negócio que eu falo pra todo mundo, assim, o pessoal quando conversa comigo. Ah, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, cara. De vez que vai ser bom você olhar, assim, no espelho e falar assim. Véio, eu sou foda pra caralho, mano. Eu sou muito foda. Ah, mas as coisas tá dando errado. Mas eu sou foda porque eu vou resolver isso aí também. Tem que ser assim, né? Eu tenho que dar mais alguma garibadinha nesse caminhão. Ele tá com vazamento aqui na... Nos tubos de... Tem um vazamentinho aqui. E eu acho que até o que tá... O que tá deixando... Tá perdendo um pouco de compressão, né? Aí nós vamos arrumar. Dar uma... Uma... Regulada nas válvulas mais uma vez. Deixar bem. Filezinho. Cuidar de quem cuida de mim, né? Ainda tem muito pela frente. Tá todo mundo na faixa do meio por quê, hein? Bem-vindos à França, mais uma vez. Eu trouxe as duas câmeras minhas. Vamos gravar e até chegar lá em Portugal. Clandestino nativa novamente. Reativar o canal. Reestabelecer os princípios. E é nóis. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fumar!